Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês mais um apartamento aqui, pertinho do metrô Tucuruvi. Somente 5, 6 minutos a pé até o metrô, tá bom? 60 metros quadrados, dois dormitórios, um lavabo, um banheiro, um dos quartos bem amplos, tá? Confere no vídeo, tá? Filmei no horário das 5 da tarde, então você vai ver que tem bastante entrada de luz, é muito arejado, tá bom? Uma vaga de garagem fixa, escriturada, tá bom? Valor de condomínio baixo, no lazer, salão de festa, churrasqueira e playground, tá bom? Confere no vídeo, gostou? Entre em contato, a gente dá visita, vou ter a maior satisfação em apresentar para vocês, tá bom? Até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho